Olha só, o ceratossauro ali tá encurralado já, conseguimos prender ele aqui, o nosso filhotinho tá aqui atrás, a gente tem que tomar conta dele também, tem que cuidar pro ceratossauro não ir pra cima dele, mas, tamo aqui já com tudo, tudo organizado, eu acho que ele quebrou a perna até, ou não, não quebrou não, vou ficar aqui, eu não sei se eu fico com o filhote ou se eu vou pra cima, ó o filhote correu pra lá, boa filhote, isso aí, nosso filhote é gênio, se escondeu já rapidão ali, camuflado mais que não sei o que, nem eu enxergo, é o bichão mesmo, hein, doido, estamos chegando aqui bem na manha, na cautela, ó, já foi pra cima, ah, quase peguei, deixa eu ir pra cá, peraí, 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 aí, ó, ah, é nosso agora, beleza, mordi, ele errou, muito bom, bom que a gente tá em dois e facilita, aí, ó, boa, eu não queria ir pra cima correndo direto, porque, tipo, ele podia ir em direção ao filhote, por isso que até a gente não foi loucão, assim, a gente meio que esperou ele atacar mesmo, aí, ó, muito bom, pode vir, filhote, se alimente, caçamos pra você, ah, olha só que bonitinho, isso aí, ó, come, que isso, tá me mordendo, filhote, tá louco, vou ameaçar ele, que isso, filhote loucaço aqui, me deixou com um desagramento ainda, tô com tela 1 já, não, eu sou louco, eu tô louco, vou comer aqui um pouco, pelo menos, aí, ó, achamos o tanque já, agora, deitamos, recuperamos, e já era, depois a gente segue viagem, a gente tem que ver como é que a gente vai sair daqui, porque eu acho que a gente tá preso, o que é uma coisa muito ruim, porque, tipo, né, o que a gente vai fazer? Não consegue, né? Tem que fazer, velho, e a gente vai precisar de água daqui a pouco, já tá baixando até a minha, eu acho que eles estão ficando com sede também, a gente vai ter que ver isso, mas vamos tentar subir, né, a gente não explorou muito bem aqui, talvez ali mais pra frente a gente encontre algo também, A gente, tipo, só desceu aqui pra tentar pegar o cerato, e aí conseguimos encurralá-lo, né, pelo menos, enfim, a escassez da comida aqui é sinistra, deserto, né? Realmente! Eu estava falando agora sobre algum outro dinossauro aqui embaixo, e eu já tô escutando drill, então, pelo menos, drill, eu sei que tem, pelo menos eu escutei pra cá, ó, bem ali aonde a gente não explorou ainda, A gente já tem comida, né, então não precisamos caçar os drills, ou o drill, não sei quantos tem, pode ter uma família ali até Já pensou a gente encontra uns 5 drills? Tem até toquinha e tudo? Vamos lá ver como é que tá O bom é que, tipo, caso acabar a carcaça aqui do cerato, a gente, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e dois drills pelo menos, um grande e um pequeno Bom, como eu falei, se acabar a carcaça do cerato, a gente tem pelo menos a dos drills ali, dos dois que a gente viu Pode ser que tenha mais até Calma, filhote, fica tranquilo A gente já se recuperou também, foi bem rápido até, porque, tipo, mordida de filhote não é grande coisa Ainda mais pra nós que somos adultos já Vamos dar uma olhadinha ali, deixa eu dar uma desbilhotada Eu só quero ver o que a gente tem de vizinho aqui Vamos ver Deixa eu ver Acho que é pra cá Ali, ó Tem dois drills deitados Olha só Ih, tá ameaçando Vou ameaçar de volta Ih, outro drillzinho ali, ó Ah, tadinho deles, galera Vai ser subindo pra lá É só dois mesmo Pelo menos não tem nenhum outro aqui Ó Será que eles vieram de lá de cima? Mas isso não é possível Ih, mas é uma descida brusca Eita, nossa Tá, vamos deixar eles ali, vamos voltar Vem, fêmea Vamos lá, vamos lá Vamos deixar eles ali, ó Olha lá, ó Tô tentando subir É, eu acho que eles tão presos aqui junto com nós Ih, rapaz E agora? Peraí Cadê o nosso filhote? Ih, opa Ah, tá ali, ó Eita, camufla... É que eu falei, galera Esse aqui é camuflagem mítica Nosso filhote aqui tem o dom da Indominus Rex Desse camuflar Mesma habilidade Vamos deixar aqui a fêmea se alimentando O filhote também Aí depois a gente come um pouquinho Aí tentamos subir daí Vinte minutos depois Tô vendo um drill vindo já Eita, tá chegando aqui mesmo, ó Tá vindo correndo Ih, opa, o que é isso? Calma aí, drill Manda amizade pra ele Isso aí, drill Tá tranquilo A gente tá preso aqui junto contigo também Tudo bem que... Quando acabar isso aqui De fato completo A gente vai, né, tentar pegar eles Mas por enquanto a gente é amigo Ele tá tentando subir ali, ó Outro drill aqui, ó Outro drill passando Esse tá tentando subir também Ih, rapaz, coitado deles Tão presos aqui pra sempre agora Oh, tô conseguindo Oh, tô indo bem, cara Olha só Mas lá, falta pouco Vai, drill Vocês conseguem? Não sei por que a gente tá torcendo, né Porque, tipo Se eles conseguirem e a gente não A gente vai ficar Falecido aqui Vai, drill Vamos lá, vamos torcer O mundo tá esticando a perna Tá se alongando Vem, monstro Vem, monstro É, não vou conseguir não Coitado deles Deixa eu dar mais umas mordidas aqui Vamos lá Vamos se alimentar logo Deixar 100% Com certeza Enquanto isso Eles estão testando aqui Do nosso lado Pra ver se conseguem subir Tentando e tentando Olha lá Acho que não vou conseguir Coitados Já era Acho que daqui a pouquinho A gente vai poder morder um deles Deixa eu dar Oh, que isso? Que isso? O drill ameaçando Aqui o nosso amigo Ah não, drill Chega, chega Vamos sair daqui agora Meter uma mordida neles Última ameaça Próxima mordida Olha ali o nosso filhote Pegando eles já Ah, vem aqui Volta Volta aqui Olha os drill Eita, eita Os drill estão atacando Que isso? É drill Volta Peguei Peguei Pronto Acabou agora Caraca Eliminamos os dois drills Era pra pegar só um Se bem que esse drill Estava atacando o filhote Também, esses drill estão loucaços Eu acho que eles ficaram loucos Porque, tipo Não conseguiam sair daqui Aí a loucura Tomou conta dele É um deserto, galera É muito Muito quente Frita o cérebro Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela? Gotta go fast Ah não, véi Sério Olha um espino caindo Lá em cima, véi Nossa Tem dois espinos Na real Ih, rapá Um tá caindo Um já era Ih, rapá O outro caiu também Que isso, véi Tá chovendo espino agora Olha lá, ó Caiu Ih, rapá Fast food aqui Entrega direto Mas a gente não vai ficar por aqui Depois dessa bizarrice Porque eu tava escutando espino mesmo Só que Ó, tá caindo já Tá caindo Tá caindo aqui, ó Vai cair bem na gente Esperar um pouquinho Não, não dá pra esperar não Vamos tentar subir já Vem, filhote Vou dar um grito aqui Bora Bora Vem, filhote Aí, ó Tá vindo Perfeito Vamos lá Vamos subir Vamos tentar subir Vamos tentar pegar uns ângulos legais aqui Talvez a gente consiga Vai, 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 vai O problema é que, tipo Se a gente não consegue Eu acho que o filhote Nem tem como tentar, véi Não consegue nem chegar aqui Porque ele é bem menor que a gente Ih, rapá Olha só Ih, rapá Não tô conseguindo Tá difícil Não A gente tá preso aqui pra sempre Não 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 Nossa, quebrei a perna Beleza Agora sim Agora, ó o espino caindo aqui, ó Chuva do espino Ó, dá pra comer Fast food mesmo, véi Fast food mesmo Entrega direta Drive through Olha só Tá vindo o filhote aqui Vamos agradecer ao Cels Por nos enviar comida Eu queria que enviesse água, né Porque eu tô precisando bastante Tá, vamos pro outro lado ali Talvez a gente consiga localizar algum Sei lá Algum Outro lugar pra subir Talvez aqui, ó Nesse canto aqui Vamos ver A nossa fêmea tá procurando ali também Desesperada Eita Nossa, a gente tá preso aqui, véi Preso aqui O filhote tá tentando subir ali, ó E agora não tem mais nada Vocês tão vendo, ó Não tem mais nada aqui Tem drill Que a gente já eliminou os outros dois drills Não é o ceratossauri que tinha caído aqui É, já era Não tem como, galera A gente ficou preso aqui Não Ficamos preso E agora? Não sei A fêmea tá conseguindo Perfeito Eu nem consegui me recuperar direito Eu vi que ela tava gritando Aí eu vim ver o que que é E ela tá conseguindo, ó Muito bom Ó o filhote aqui também Vamos lá, filhote Rápido Rápido, você consegue Vamos, acredito no potencial Vou subir Ah, caí, véi Aqui Achei Bem aqui, ó Tem um cantinho aqui que tá dando Acho que foi por aqui que ela subiu Aí, ó O filhote tá conseguindo também Aí, filhote Vai Não, caí É, o problema é que eu tô com a perna quebrada E isso influencia um pouco Eu não consigo aqui me estabilizar Aí, ó Ele vai indo Caraca, ele tá muito machucado Sério, eu acho que ele não vai conseguir, não Não vai conseguir E até já caiu aqui um pouco É aqui, ó Tem que ser por aqui que ele conseguiu É, mas o problema ali depois é subir o resto Que nem é tão um problema assim O problema é mais pra cima Não Nossa, caiu Nossa, agora já era Até a fêmea quebrou a perna agora Eu também Eita Nossa, quebrei mais que eu já tinha Galera, tem uma coisa muito esquisita aqui dentro Sério Dentro do corpo do filhote, no caso Olha só Tá vendo uma manchinha ali, ó Tem uma manchinha ali, ó O que é isso, véi? Tá um grito aqui, ó Vamos ver qual é que é Sai daí, bicho Que eu sei que tem Tem um bicho aí Vou ameaçar ele Sério, tem uma coisa aqui, véi Eu vi uma cabeça Parecia ser uma carniça Tipo aqueles zumbis lá Vamos ver Será que é? É assim que nasce o zumbi Isso ali, ó Olha só Ah, que que é isso? Olha só, tem um zumbizinho Virou um zumbi, véi Eita, virou um zumbi Nossa, um zumbi aqui, ó Nosso filho agora virou um zumbi Beleza Mas bom, pessoal Ele vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertindo Infelizmente não tem como sair daqui, né E o nosso filhote virou um zumbi Então, tipo Também não tem muito o que fazer A gente vai ter que ficar vivendo por aqui mesmo, né Virar um zumbi também Valeu então a todos E tchau Fui Tchau